O veículo que está esmagado pelas ferragens da torre, que acabou cedendo na noite da última terça-feira, por volta das 19 horas, quando começou aquela tempestade, pertence a um rapaz que trabalha do outro lado da rua, exatamente ali no CETAI, a empresa de água aqui de nossa cidade. Segundo informações do proprietário do veículo, ele não conseguiu vaga no estacionamento da empresa, acabou estacionando esse veículo Corsa do outro lado da rua, foi trabalhar. Quando chegou no final do dia, começou aquela chuva, ele falou, vou encerrar mais cedo hoje, que hoje não dá mais para trabalho. Ao retornar para poder buscar o seu carro, chegou e encontrou esta cena. Apesar do prejuízo para o proprietário deste veículo, ele alega que teve grande sorte de não estar no interior do carro, porque senão, com certeza, ele não estaria aqui para poder contar a história.